Olá a todos, bem vindos de volta ao canal do Central Comics Hoje estamos a jogar Kid Ball Adventure, mais um jogo da ICG Que precisamos baixar o som Vamos ver e continuamos com a mesma brincadeira de sempre Temos português, mas é português do Brasil Mas mesmo assim vou selecionar E vamos jogar o modo aventura Vamos iniciar um novo arquivo E a história é com bolas que se apaixonam E depois aparece uma bola em cima de um dragão Parece fantástica a ideia Ter uma bola em cima de um dragão que leva para o castelo E irá começar a nossa aventura Que sejam um bocado plataformas Com puzzle Por causa de termos Esta bolinha que pincha Uma bolinha saltitona Vamos lá ver Vamos lá ver Ok, ok Tranquilo Tranquilo Não sei, isto para um jogo de plataformas Barra puzzle Ia dizer que parece fácil Mas eu acabei de me matar pelo menos 3 vezes E depois Selecionarmos bem os sítios pelo qual atravessamos Também me parece um jogo para quem queira uma platina fácil Ele está aqui Agora temos bolas inimigas Ok Será que eu quero apanhar? Falhei um Mas vou tentar novamente Ok Ok Nós só de tocarmos no amiguinho azul Morremos logo Fogo Assim não dá É bem Começa aqui um bocado mais de Dificuldade a aparecer Nada de mais mas Vamos assim Olá Parece-me que Acaba por haver um bocado de inspiração A Flash Games Fogo 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 A nossa sorte é que provavelmente na próxima sala já irei conseguir uma vida extra Ou não Ok 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 A nossa Eu estou O que é isso? Mas é um jogo simples, muito básico, tem a mecânica de saltar, da bola saltar, que é divertida, mas fora isso. Ok, vamos tentar novamente, não sei se vamos voltar ao início, não é completamente ao início, eu sou eu, é só vocês. Vamos tentar, fogo, enganei-me. Porra, 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 pensava que por causa da temática o jogo ia ser mais colorido, mas confesso que acho que são poucas as cores aqui envolvidas. O fogo, acho que quase o asem. Bora lá. Sal 8, complete e estamos de volta à sal 9. Vou ter que me matar porque falei a uia. Vou ter que ir de novo. É daqueles Esses jogos parecem mais complicados do que é a primeira vista Cá estamos nós Temos que os seguir a isso Será que há um boss? Não, parece que vamos continuar com puzzles É daqueles 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 Boas que pincham Que saltam Ai que voam É daqueles Ai É daqueles É daqueles É daqueles Vamos tentar novamente Vamos começar na ação a 11 Exatamente É daqueles É daqueles É daqueles No entanto No entanto Continua a mostrar a qualidade da Estesga E neste caso também da Ratawaka Studios Fizeram Fizeram um jogo Muito bom Vamos dizer assim É daqueles Comparar 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 Há aqui níveis que parecem-me que eles querem ser como o Celeste, mas depois falham miseravelmente. E porquê de 5 em 5 níveis acontece alguma coisa? Há fogo! E o chato disto é que também são níveis relativamente curtos que em menos de 1 minuto uma pessoa passa. E... é chato. Porém, gosto da ideia deles. De... Tentar a fazer o jogo mais difícil possível. Eu acho que em alguns momentos torno... Extremamente... Chato. Tão challenging que é. É isso e a bola salta tanto, às vezes. Ok. Vamos ver se chegamos ao nível 20. Epa. Está aqui uma coisa interessante. Esta massa. Estas massas por tal e a outra. Está aqui. Está aqui um área de trocais de caos. Estabele. 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 Pronto, estamos no mais um cenário em que andamos atrás deles E eu vou vos deixar por aqui, espero que tenham gostado deste pequeno gameplay do Kidball Adventure Não se esqueçam de seguir o Central Comics nas redes sociais, darem like neste vídeo, de subscreverem o canal e se quiserem mais notícias sobre séries, jogos, banda desenhada, cinema, visitem centralcomics.com e vejo-vos numa próxima.